Calma Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso, ó choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso, ó choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso, ó choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso, ó choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Desse erro gostoso Valeu galera! E agora como eu fico nessa casa